Abertura Logo que eu for pro Beleléu A minha vida só eu sei como guiar Pois ninguém vai me ouvir se eu chorar Mas enquanto o sol puder arder Eu vou querer meus olhos esclarecer Pois eles querem meu sangue Verão meu sangue só no fim E se eles querem meu corpo Se eu estiver rompo Sozinho Sozinho Meus inimigos tendem tão sempre liberal Mas minha força é como o fogo do sol Pois quando pensam que eu já estou vencido É que meu ódio não conhece o perigo Mas enquanto o sol puder brilhar Eu vou querer a minha chance de olhar Pois se eles querem meu sangue Verão meu sangue só no fim E se eles querem meu corpo Só se eu estiver rompo Só assim Só assim Eu vou lutar para ver as coisas que desejo E se eu estiver rompo Não sei como é que eu estou E se eu estiver rompo E se eu estiver rompo Eu vou lutar para ver as coisas que não E se eu estiver rompo Sozinho Dizes querem meu sangue, verão meu sangue sofrer E se eles querem meu corpo, só seus me derrô Sozinho, sozinho, mas nem assim, sozinho Sozinho, sozinho, mas nem assim, sozinho